E aí, bagabuna, isso é um assalto, passa a chave da tua moto. Que moto já tá nessa, é? Tem nada não, eu. Sério, mano, tu não tem uma moto? Tem não, cara. Eu não tenho uma moto, tenho uma bicicleta. Pega, mano, bora ali, bora. Quanto é o menor valor dessa moto aí, irmão? Mano, eu faço 10 contas à vista pra encher agora. Fechou, mano. A moto é tua, viu? Pega, já, mano. E aí, mano, gostou da moto? Pega, mano, barca na moto, ó. Hoje aqui é um assalto, mano, tu tá sequestrado. Liga pra tua mulher pra mandar 10 mil pra mim. Tem mulher, mano, não tem mulher não, eu. Pega, mano, tu não tem mulher, não. Tem não, mano, nem namorada eu tenho, acredita? Desce dessa moto ali, bora ali, bora. Quero ver se tu não arruma uma gata agora. Meu, mano, o que que eu falo pra ela? Fala que tu quer casar com ela, doido. É, bonitinho, eu quero casar contigo, eu. Já é, já, eu também quero. Esse aqui é um assalto, eu vou levar tua moto ainda, eu quero 10 mil de resgate, pede pra tua namorada aí. Que 10 mil já, mano? Tá nessa? Quem dera que eu tivesse 10 mil, tá galo duro, tô desempregada. Pega, irmão, eu também tô desempregada, olha, vai. Pega, puta merda, não presta nem pra ser assaltado, vocês. Vem cá, vocês. Tá aí, mano, quando tu arrumar um emprego, tu me fala, viu? Tá me devendo um assalto. Já, já, irmão, pode deixar que eu te aviso. Não era pra arrumar um emprego, eu te falo, mãe. Alright, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready?